Esse período de paralisação, de isolamento, que é muito importante a gente respeitar, entender a necessidade dos grupos de risco de estarem a salvo, as pessoas idosas e etc. Certo? Então vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em casa quietinhos, mas vamos estudar, vamos utilizar esse tempo pra gente poder se nutrir de informações úteis, pra gente se nutrir de conteúdo e a gente não parar com a nossa rotina aí, que é muito importante. Bom, é o seguinte, eu vou relembrar então algumas coisas que a gente vinha trabalhando e vou introduzir um novo assunto que seria da unidade 3, aonde nós iríamos entrar. Na unidade 2 então, a gente veio trabalhando sobre os planetas do Sistema Solar e falamos um pouco do Sol, desse astro luminoso e etc, que ele tem uma característica muito particular dentro do nosso Sistema Solar, é lógico, que é uma estrela que possui átomos de hidrogênio que se fundem formando átomos de hélio, liberando muito calor e muita luminosidade, tá ok? E sendo uma estrela muito grande e importante para todos os planetas que o orbitam. Entretanto, vale lembrar que o Sol é uma estrela anã, tá? A gente viu um pouco da característica de cada planeta, a gente viu aí as diferenças, as semelhanças lá dos planetas rochosos e dos planetas gasosos e tal, e o foco é no planeta Terra, o nosso planeta, né? E é o planeta que existe vida, é um planeta onde existe essa peculiaridade, né? E aí vamos relembrar então as características que permitem a vida no planeta Terra. Luminosidade solar, a temperatura, e essa por sua vez, ela é mantida por meio do efeito estufa, que é um fenômeno natural causado pela atmosfera, nossa camada de gases, e principalmente a água em estado líquido. Tudo isso garante vida no nosso planeta, vida animal, vida microbiana, vida vegetal e assim por diante. Bom, dentro da nossa correria lá, a gente não teve tempo de fazer os exercícios da unidade 2, então eu peço que vocês retomem a unidade 2, façam os exercícios que estão entre as páginas 302 até a página 306. Façam esses exercícios que são sobre os assuntos que nós já trabalhamos, tá ok? Quem precisar faz uma leitura, reinterpreta tudo. E agora, pra gente entrar na unidade 3, eu vou fazer uma abordagem em breve, porque nos próximos vídeos nós vamos continuar trabalhando esse conceito, tá? O tema da unidade 3 é Astronomia, Desenvolvimento Tecnológico e Exploração do Universo. Essa unidade, ela vai falar basicamente sobre algumas características do planeta Terra e a discussão sobre a vida nela, em relação à possibilidade de existência de vida em outros locais do universo, em outros planetas, em outras estrelas, galáxias e etc e tal. Então, se a gente pensar que a astronomia é a área da ciência, né? Esse mecanismo de estudo e investigação que nos permite compreender como que o universo funciona, os seus corpos celestes e etc. Existe uma série de percepções em que a gente colheu através de estudos, através de imagens, de dados coletados, amostras, né? Que os nossos equipamentos astronômicos, eles foram enviados para diferentes planetas, diferentes locais, satélites, etc. Existem alguns questionamentos. Tem uma área de estudo chamada Astrobiologia, onde ela tem o foco, né? Ela prevê que deve existir alguma coisa em outros corpos celestes, já que a matéria, ela é compartilhada entre esses diversos corpos celestes, que talvez permita a existência de vida. E aí a investigação, ela se faz em cima disso, tá? Então a Astrobiologia, ela é uma área dentro das diversas áreas da Astronomia que se estuda tudo isso, beleza? Então aqui tem a abordagem do histórico da Astronomia, das viagens espaciais, dos equipamentos, etc. Algo que a gente já tinha visto um pouco, né? Tem uma abordagem sobre a Astrobiologia também. E aí um dos grandes mistérios, uma das grandes pistas, melhor dizendo, é que algumas amostras coletadas de diferentes locais da Lua permitiram os estudiosos, os cientistas, eles perceberem a existência de vestígios de água e água em estado líquido mesmo, seja por caminhos encontrados no solo e no subsolo lunar, além de algumas amostras minerais que têm a mesma composição que a água teria, beleza? Bom, existem duas hipóteses principais para a possível existência de água na Lua. Uma delas é que após a formação da Lua, que na verdade foi o quê? A colisão de um grande fragmento rochoso com a Terra, que deslocou parte do planeta Terra dele, fazendo com que a água existente no planeta ficasse na Lua, que por sua vez ficou orbitando lá em torno dele, e até hoje temos ela aí maravilhosamente quase todas as noites da nossa vida. Além disso, a outra hipótese é que a Lua foi bombardeada por diversos cometas, que são aqueles corpos que viajam no espaço e que pela sua composição química eles têm água congelada. Dessa forma, esse bombardeamento por cometas fez com que a Lua tivesse água em algum momento da sua existência. Existe muita investigação, existem algumas hipóteses, mas até hoje a gente não sabe muito bem exatamente o que é, como foi e se tem de fato vida em algum outro lugar, é um mistério ainda. Bom, eu vou parando por aqui. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura da página 308, os exercícios da página 309, bem como a leitura da página 310 e 311 do tópico Vida Extra.